A Escola Básica de Valadares recebeu a apresentação do projeto de reabilitação das suas instalações. Na plateia, a comunidade escolar esteve atenta aos detalhes do projeto, que vem responder a muitos anseios de quem lá estuda e trabalha. Eu estou aqui há cerca de 12 anos e notei que realmente nos últimos anos a degradação foi sendo cada vez mais crescente. Com a nossa boa vontade, claro, os constrangimentos são terríveis. Mas ninguém imagina só quem está numa sala de aula porque chove, porque as castelharias estão empenadas e entra mesmo ao frio no inverno, com muito boa vontade. Os miúdos sempre muito agasalhados, sempre doentes, eu própria também. E nós fomos lidando com isso, com essa degradação, tentando fazer o melhor possível, não é? Dentro daquilo que nós conseguíamos, continuar a ser bons profissionais e olhar pelos nossos alunos, mesmo assim, não é? São esmolhados por causa da chuva, às vezes pingam mesmo nas salas, só materiais degradados, coisas assim por aí. Neste momento terem bastantes carências, permitem uma insonoridade fraca, portanto o barulho transmite-se facilmente de umas salas para as outras, do exterior para o interior. É uma das vantagens grandes, é essa, porque o trabalho dos professores vai melhorar nesse sentido, a atenção dos alunos também vai melhorar e, portanto, acho que os resultados que não são maus e que os professores têm qualidade, portanto, poderemos exponenciar com a obra, portanto, o sucesso dos alunos poderá melhorar significativamente, precisamente devido a essa alteração. Presidente da Junta da União de Freguesias de Golpilhares e Valadares, Alcino Lopes, estava grato ao município pelo empenho no projeto. Obviamente que estou extremamente satisfeito e grato, porque também é preciso manifestar a gratidão nestas circunstâncias, embora seja da responsabilidade do Poder Central e do Poder Local protagonizar investimentos aos mais diversos níveis, mas este em concreto é, de facto, uma obra muito desejada, porque há muitos anos que vem sendo adiada, neste caso, pelo Poder Central. Eduardo Vítor Rodrigues marcou presença para explicar à comunidade escolar como vão ser investidos os 2,6 milhões de euros do empreendimento. Ora bem, esta é uma obra que resulta do financiamento comunitário no âmbito do PDCT para a Educação, complementado com 800 mil euros de orçamento municipal e 150 mil euros do Ministério da Educação. É uma velha aspiração desta comunidade e uma aspiração muito justa, porque esta é uma escola que está num processo de degradação há muitos anos e que importava assumir. Claro que é uma escola EB23, o município não tem uma direta responsabilidade, mas tem uma responsabilidade ética e responsabilidade no campo da educação, que nos faz assumir esta obra como prioritária. Com os prazos normais demora os seus 4 ou 5 meses, portanto, eu acho que depois do verão temos a adjudicação, depois há a fase do Tribunal de Contas e depois uma obra que durará um ano a correr tudo bem com uma pequena margem de deslize. Até 2019, espera-se que a Escola Básica de Valadares seja modernizada. Para apresentar em breve estão os projetos das Escolas Básicas de Sofia de Melobreiner e Doutor Costa Martos em Santa Marinha. Obrigado.